A novela sobre o novo nome de FIFA está chegando ao fim segundo fontes aí que dizem que o jogo agora já tem um nome oficial Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Covem Infinito, eu sou Ariel, vamos lá Leptecos para este assunto que na verdade não vai mudar muita coisa né Só o nome aí, o jogo vai continuar tendo handicap Ah isso com certeza, isso com certeza, mas não vai mudar muita coisa, eu acho que é muita coisa Porque eu acredito que o nome de uma franquia, ele está muito ligado no carinho, no imaginário, nas pessoas que jogam e tem aquele grande apreço pelo game E isso pode causar um impacto, não estou dizendo que FIFA vai parar de vender absurdamente por causa disso não Mas eu acho que perde muito, principalmente, cara, são o que? 30 anos? É muito tempo E isso foi uma história muito bonita que a EA construiu com FIFA de erros e acertos, mas ainda assim uma história muito bonita E que vem cada vez mais ganhando o espaço, deixando as outras para trás, ainda que não seja um jogo perfeito É um jogo que evoluiu muito, que conseguiu se reinventar e está onde está hoje por causa disso né E bom, o que a gente está falando sobre isso? Recentemente, recentemente não, já faz um tempinho, a gente até gravou alguns vídeos sobre isso A EA entrou num embate com a FIFA, a federação, sobre os naming rights né Sobre o nome, usar o nome FIFA no jogo E eu acho que a FIFA, a federação, a instituição, foi muito gananciosa Tudo bem, os jogos vendem bem, eles têm ali uma receita muito boa assim Fora do, acima da média e tal Mas eu acho que pediu um bilhão, cara É, sei lá, eu achei muito fora da casinha Achei que, tipo, não era uma coisa viável, tá ligado? Não era uma coisa, parecia mesmo que eles estavam quase que uma extorsão Acho que é um milhão, viu? Não é um bilhão não Não, um bilhão Não, 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 um bilhão Neurogamer tá dizendo um milhão aqui Mil milhão, é um bilhão Ah, vai dizer que em Portugal agora é mil milhões, então tá certo É, faz tempo que é assim Faz tempo que é assim Para com isso, portugueses, ajuda nós Mas é muito dinheiro, com certeza, é muito dinheiro É uma coisa que é impensável E eu acho que há um objetivo nisso Mas antes da gente chegar no objetivo Antes de eu chegar no objetivo, que é uma teoria minha aí Passa pra galera aí qual que seria o novo nome E eu vou reforçar que isso pode ser real Sim, o novo nome, aí eu estou falando pra vocês Mas isso é um rumor ainda Quem disse, o Jeff Grubb falou que existe uma fonte muito confiável dele E trouxe aqui o novo nome A chance muito grande de ser EA Sports FC EA Sports Futebol Club É um bom nome porque a EA Ela estaria centralizando em cima do nome dela Que já é um nome de sucesso, né Pra não depender de marcas mais E aí, tem uma outra coisa que pode reforçar isso, né Recentemente a EA comprou a Codemasters E a Codemasters, ela é a grande desenvolvedora de jogos de rali Aí a EA adquiriu os direitos do torneio Maior torneio de rali do mundo E ela está mudando Já mudou na verdade, ó Vocês estão vendo na tela aí O EA Sports Rali É o nome do Twitter e das redes sociais Que antes eram Dirt Game Então a EA que não tem um jogo de rali, né Eles não desenvolvem Agora tem a licença Deve ter sido por isso que compraram a Codemasters Porque lá tem os melhores desenvolvedores pra jogo de rali E aí, eles até cancelaram o lançamento do jogo Dirt 3 Dirt Rali 3 Porque tem a franquia Dirt, que está no 5 E tem a Dirt Rali, que é muito mais simulação E ali, eles agora estão trabalhando com o EA Sports Rali como nome E esse deve ser o nome do jogo Ou, dentro disso, eles devem trazer as licenças que eles estão adquirindo, né Acho que eles não vão cair em muitas aspas Erros de colocar o nome da instituição ali, né Como World Rally ou coisa assim Pra não ter direitos lá na frente E aí, o que eu acho que vai acontecer com o FIFA É, eu acho que rola aí um interesse da FIFA, mano Eu acho que a FIFA Eles estão querendo fazer um jogo Eles, ou com alguma empresa E eles forçaram a EA a não renovar Porque eles querem aproveitar o nome Justamente que é o que você falou Porque muita gente que não está por dentro do videogames Quando vir na loja uma capinha escrito FIFA E o logo do FIFA do jogo é o logo da FIFA Então a FIFA pode continuar usando exatamente o mesmo esquema Vai confundir a cabeça do cara que está comprando um game Que vai comprar o FIFA Que vai ser desenvolvido por outra empresa pelo visto Porque a FIFA, segundo o Eurogamer Já registrou o nome FIFA pra um novo jogo Quem vai desenvolver não sabemos A FIFA não tem um estúdio Mas seriam dois pra ela contratar alguém, né Então pode ser que a gente acabe vendo aí um novo jogo sendo lançado com o nome de FIFA Não sei se a EA pode barrar isso Eu acho que não É, isso faria sentido Eu não gosto desse movimento da FIFA Eles podiam simplesmente chegar e falar Não vamos renovar porque a gente está com outro projeto E não forçar essa saída Porque ficou feio pra caramba pra eles, na minha opinião Eu também acho Eu acho que foi muito bizarro Foi muito do nada E foi um valor que é irreal É surreal E eu não concordo com esse movimento da FIFA Se realmente foi pra forçar essa saída A EA tá certa, né, cara, em fazer isso Porque eles vão Vai sobrar a grana pra fazer um monte de coisa A EA Eu não sei se foram os primeiros Mas eles foram os grandes impulsionadores Desses naming rights De pessoas famosas E de instituições O FIFA desde os anos 90 A gente via jogos de Master System e tal Joe Montana na capa Acho que tinha um do Buster Douglas Que era de boxe Tinha, enfim O Madden O Madden Então a EA Ela sempre buscava Essa ligação do mundo real Com o mundo virtual Pra ajudar no marketing Ajudar nas vendas Porque você tendo O Madden na capa No caso anteriormente Você tendo Acho que tinha até um jogador de hockey Também foi um dos primeiros O Groetsky Eu não sei Eu não conheço muito o hockey E tipo Tudo isso Gira em torno De você colocar Na mente da pessoa Que ela tá comprando um jogo De um cara Que ele é fã Tá ligado? Então Isso sempre Tinha um objetivo Hoje É Com Cara O mundo evoluiu muito Desde aquela época A informação tá aí É mais Tranquilo Você Você não precisa mais utilizar Esse artifício Existem vários outros artifícios Muito mais eficientes Mas como sempre Deu certo dessa maneira E em time que tá ganhando Não se mexe Entre aspas Era normal Você continuar E agora Com essa mudança Eu acho que Realmente pode haver Uma mudança De estratégia de marketing Dentro da própria empresa De tudo O que tiver Nomes Relacionados A Instituições Ou pessoas E tal Você ter essa reformulação Pra que isso não ocorra No futuro Ou eles vão acabar Fazendo algo Como foi Durante bastante tempo Com Tiger Woods O nome do jogo Era PGA Tour E aí eles adicionavam O nome Do Tiger Woods Mas o nome do jogo Era PGA Tour Então tipo Algo Desse gênero Pode acabar acontecendo Tipo Neymar Messi EA Sports FC Tipo Alguma coisa assim Então acho que O futuro Pra EA Ele é até Um pouco nebuloso Porque Novamente Não é todo mundo Que sabe A gente pode até Parecer normal Pra gente Saber que a EA Desenvolve o jogo Saber que a EA É uma empresa gigante Saber que ela Faz contratos Com os grandes jogadores Mas pro jogador casual Ele muitas vezes Não presta atenção Nisso daí Cara O jogo não fica Jogando na tua cara Que o jogo é da EA Tá ligado Então Acho que Muita gente Vai acabar Se vendo Perdida Ninguém fala Vou jogar o novo jogo De futebol da EA Todo mundo fala Vou jogar FIFA Vou jogar FIFA É Somos fifeiros É Então tipo Isso Faz parte De uma comunidade E isso é muito importante Agora cabe a EA Que vai ser um Trabalho a duras penas Reformular E fazer com que Esse nome Se for esse mesmo Chegue E ir mais rápido Possível Nas pessoas E que eles consigam Eliminar Esse ruído Entre nome de jogo E jogo Mas assim A EA é gigante A gente sabe Do quanto eles tem De recurso Então Só precisa de alguém bom Pra poder fazer esse marketing Girar direito E fazer com que a cabeça Da galera Entenda que o FIFA Está sendo substituído Porque a FIFA A federação Não vai ter tempo hábil Pra fazer um jogo Tão rápido Então a EA vai ter Pelo menos um ou dois anos Aí Pra poder Fazer esse nome Girar E aos poucos A galera não vai mais ver Na prateleira Um jogo chamado FIFA E aí Vai fazer naturalmente Essa estratégia acontecer Ainda mais Que não tem mais pés Na prateleira Então tudo isso Está colaborando Para a EA A EA obviamente Tem pela frente O desafio dos novos jogos Que estão chegando Com o NFL Que mostrou ali Uma qualidade bacana Talvez seja um grande jogo E outros que vão surgir No caminho Mas pelo menos Falando agora Do âmbito geral A gente está vendo Uma movimentação no gênero Pode ser que a gente tenha Mais jogos de futebol Mais concorrência E mais motivo Para a EA Que é a maior de todas Dentre todos esses estúdios Pensar diferente E melhorar esse jogo Esse jogo é muito bom No seu lançamento E depois ele só piora Então a gente acaba Abandonando o game Porque ele é ruim Com o passar do tempo O FIFA começa de um jeito E termina de outro Porque a EA quer Então a EA tem que parar Com essa merda Para fazer o jogo Ser divertido E não apenas um grande Caçanico Na minha opinião Ah é sim Isso entre outras coisas Mas agora a gente Quer saber de vocês O que vocês pensam sobre isso Já aproveita Deixa seu like Compartilha esse vídeo E até a próxima Valeu Valeu